Antecipação de benefício para aposentados e pensionistas do INSS, aposentados e pensionistas do regime próprio da Previdência, também para servidores públicos da ativa, para beneficiários de prestação continuada, o BPC, e também para o Auxílio Brasil. Será que isso é possível? O que é esse projeto de lei? Como funciona? Como será possível? E quais as chances de ser aprovado? Vou falar sobre tudo isso com você aqui nesse vídeo, então fica ligadinho que tem muita informação importante chegando para você. Vem comigo que a gente vai fazer a diferença através desse vídeo e você vai ver o porquê. Só vou te fazer um pedido especial. Se você puder, se inscreve no canal, curte, compartilha, meu nome é Sandro Gonçalves, eu sou advogado, hoje eu tenho o prazer de ser um dos maiores defensores, dos aposentados, dos pensionistas, das pessoas idosas, pessoas com deficiência e servidores públicos. Pessoal, fui o autor do 14º salário, lutei muito pela edição da margem de 5% ou margem dos consignados, pela suspensão dos consignados, fui o idealizador do projeto Pompeu de Matos, que criou a prova de vida e posteriormente é editada pelo presidente da república. Enfim, a gente luta muito por este público que a gente se propôs a defender. Então, se você puder, se inscreve aqui no canal, curte, compartilha, fortalece o nosso trabalho, porque a gente quer lutar mais ainda por vocês, tá bom? Então, vem comigo que vocês vão entender um pouco mais. Pessoal, talvez vocês não tenham ouvido falar ainda da antecipação do benefício, mas olha só que notícia boa que a gente traz aqui para vocês. Quando a gente criou o 14º salário para aposentados, a maior crítica que foi apresentada é que teria gastos aos cofres públicos, ou seja, tinha que sair dinheiro de algum lugar para que o 14º salário fosse pago. A gente juntou fontes de recurso, a gente juntou as fontes de custeio, isso aí não ficou sem ser juntado no projeto, não. Mas um dos questionamentos é que gasta dinheiro público. Então, a gente criou um outro projeto. E esse projeto, eu te digo, tem um impacto bem maior que o 14º, mas o impacto não é financeiro. Não vai gastar um centavo dos cofres públicos. Presta atenção comigo. No mês de janeiro, é onde você passa o maior aperto. Você tem que pagar IPVA, IPTU, escolas e muito mais que vem todo começo de ano. O governo, ao antecipar o 13º, já gera um problema para você, porque dezembro também é um mês complicado. Então, o 13º tem que ficar ali próximo de dezembro. Já em janeiro, só o seu salário seco não dá para te ajudar a bancar as contas. Então, foi onde a gente criou a antecipação de benefício. A antecipação do benefício seria você pedir em dobro o seu salário no mês de janeiro. Então, se você recebe R$1.200, você pede mais R$1.200. Se você recebe R$1.500, você pede mais R$1.500. É receber em dobro. E ao receber em dobro, igual o vale de uma empresa, vai ser descontado em parcelas, tá bom? Então, durante um ano e também do seu 13º salário. Ou seja, até dezembro, ou seja, que estou tudo no mês que vem, no ano que vem, em janeiro do ano que vem, você pode pedir de novo. Até isso, eu já falei em vários vídeos. O que eu quero que você veja agora? Está aqui o PL 809 de 2022. Foi apresentado pelo delegado Antônio Furtado, um grande amigo nosso. Se eu apresentei o projeto a ele, tá? E esta lei dispõe sobre o plano de antecipação de renda mensal, benefício, auxílio e remuneração ou soldo e da outras providências, tá bom? Como que está o projeto? Ó, no dia 4 de abril, ele foi apresentado na mesa diretora, tá? Esse projeto aqui agora, ele vai ser entregue à presidência, que é ao Lira, né? E o Lira vai definir se ele vai para plenário ou se ele vai para as comissões, tá? Então, o que falta agora? É ir para a mesa diretora e definir ou vai para comissão ou vai para plenário. Esse projeto foi feito uma minuta, assim como todos que eu faço, e foi encaminhado diretamente ao presidente da república. Então, todo projeto que a gente faz, a gente não quer paternidade de nada. A gente manda o presidente da república e a gente quer que saia. Exemplo foi a prova de vida. O projeto que foi feito pelo Pompeu de Matos, que eu entreguei o projeto, foi encaminhado ao presidente como uma minuta para que ele pudesse editar a prova de vida. Então, a gente sempre manda as ideias que a gente tem para a presidência da república. Deixa eu colocar aqui na tela para vocês. Esse aqui é o projeto de lei, que essa lei dispõe sobre o plano de antecipação de renda mensal de benefício, auxílio, remuneração, salário ou soldo e da outras providências, né? Então, o que fala? Que os titulares de benefício do regime geral, servidores públicos, BPC e o programa Auxílio Brasil poderão solicitar o desconto das parcelas e receber em dobro em janeiro. O valor equivalente ao adiantamento de benefício, de auxílio, remuneração, salário ou soldo, deverá ser restituído mediante desconto de parcelas iguais e sucessivas nos pagamentos dos 11 meses subsequentes e na parcela do abono natalino. É aquilo que eu falei para vocês. Tem o desconto. Por que isso aqui não é um empréstimo? Preste atenção. No empréstimo você paga juros, no empréstimo você paga taxa do correspondente, no empréstimo você paga também IOF, imposto e ainda tarifas do banco. Aqui é zero, não tem nada disso. É um abono, é um benefício que vai ser antecipado, tá? Igual o vale empresarial. E você recebe ele sem nem um centavo. Eu tenho mais coisas para te mostrar aqui, ó. Ó, aqui fala que o banco vai deixar o dinheiro depositado, você saca o dinheiro. Se em cinco dias úteis você não sacar, o dinheiro volta para o INSS ou para o órgão pagador, tá? Aqui fala que os estados, em relação aos beneficiários de seus planos de previdência próprio, poderão, os municípios também, tá? Poderão aplicar também isso aqui e essa lei entra em vigor na data de sua publicação. E aqui vem a justificativa, né? E aqui a gente deixou bem claro, dessa vez em negrito para que ninguém enche o saco, tá? Ó, foi encaminhado por o advogado e jurista doutor Sandro Gonçalves, que nos encaminhou esse plano de antecipação de renda, tá? Para o mês de janeiro. Eu queria que você deixasse o seu comentário, tá? Vamos lá, vamos comparar os projetos que a gente apresentou até agora, os três de maior impacto. Nós temos o benefício da margem social, que é uma linha de crédito bem mais barata, é empréstimo, é uma linha de crédito mais barata para te ajudar a sair desse buraco que a pandemia deixou você. Nós temos o 14º salário para aposentados, que esse é um abono, é um abono, você não tem que pagar de volta, tá? Esse benefício está ainda, é o projeto 4367, está ainda em votação, tá? Ainda falta passar pela comissão de Constituição e Justiça. E agora o projeto da antecipação do benefício. Coloca aí, qual dos três você acha mais viável, qual dos três projetos você gosta mais? 14º salário, margem social ou antecipação de benefício. Fala comigo aí, tá bom? Beijo no coração e até o próximo vídeo.